Dia mais quente do ano, com menor umidade. Bombeiros tiveram trabalho para apagar focos de incêndio no Parkway e na região do Catetinho. Combate a pedofilia, mais de 100 mandados de busca e apreensão aqui no DF, em 14 estados e 6 países. É mais uma fase da operação Luz na Infância. De dentro da cadeia, preso no Maranhão, comandou por telefone roubo a caixa eletrônico do Riacho Fundo. E a gestão compartilhada, o GDF muda de ideia e desiste de impor modelo no colégio Gizno, que tinha votado contra a proposta. Uma boa noite a você, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Banho de Cidade, segunda edição. Hoje foi o dia mais seco e mais quente do ano até agora no DF. Um calorão, umidade relativa do ar caiu aos 8% e a temperatura chegou aos 34 graus e 2 décimos na estação de meteorologia do Gama. E por conta disso, os bombeiros atenderam várias ocorrências de fogo. Duas delas lá no Parkway e outra na região do Catetinho. O fogo começou no fim da manhã, resultado da alta temperatura e da baixa umidade do ar. 78 militares, 14 viaturas e até o helicóptero foi usado para combater as chamas. No Parkway, o fogo chegou até um condomínio. Os bombeiros tiveram muito trabalho para conseguir controlar o incêndio. Eles ficaram até o fim da tarde por lá. No Catetinho, o fogo chegou bem perto da BR-040, um perigo para os motoristas. A fumaça estava por toda parte. Só para se ter uma ideia, nesta semana as temperaturas no DF chegaram a 32 graus e a umidade relativa do ar estava em 15%. Até agosto, foram pelo menos 5.800 ocorrências de incêndio florestal. Em 2018, foram atendidas 6.483 ocorrências de incêndio florestal, totalizando 7.642 hectares de área queimada. O assunto agora é interdição na ponte de Otacá. Nova Cap terminou o reparo hoje no início da tarde. Ontem foi aquela confusão no trânsito, muito congestionamento e uma peça metálica foi instalada para cobrir o vão aberto com a soltura da junta de dilatação. A faixa interditada foi liberada por volta às 4 da tarde. Uma análise feita por técnicos da Nova Cap aponta que uma das placas que cobrem as juntas de dilatação precisará ser trocada. Em nota, o órgão informou que a placa de ferro se soltou devido à vibração causada pelo intenso tráfego de carros. De acordo com a empresa, alguns parafusos que prendem as juntas de dilatação ao tabuleiro ficaram frouxos, o que causou o desprendimento. Uma licitação será realizada ainda este mês exclusivamente para substituir as juntas danificadas. Após a queda do viaduto do Eixão Sul, em fevereiro de 2018, o GDF anunciou uma série de reformas, reparos e construções de obras públicas. Entre elas, estava a Ponte JK. A manutenção estava prevista ao custo de R$ 31 milhões e com a expectativa de durar um ano e meio. Lá da Ponte JK, vamos direto para a Torre de TV, região da Torre de TV, com o nosso helicóptero da Band News FM, imagens do Helio Albuquerque, Torre de TV Digital. Você está vendo aí, olha que imagem bonita. Trânsito nessa região está fluindo bem, sem muitos problemas. Vamos aproveitar para rodar mais imagens do trânsito, lá com as câmeras do DR na Ponte JK, lá na altura do Jardim Botânico, saída da Ponte JK. Olha que beleza hoje, o fluxo está intenso, mas sem aquele congestionamento que parou tudo ontem em função desse problema aí na junta de dilatação. Hoje o trânsito está fluindo bem na subida lá para o Jardim Botânico. Mais uma câmara do DR na Épia Norte, a subida do Colorado, aquele trânsito que a gente já está acostumado, mas por enquanto sem congestionamento, muito intenso o trânsito. A gente continua de olho. Mais uma câmara do DR lá no Eixão Sul, na 206. Olha que beleza aí, sem nenhum problema, trânsito seguindo bem, fluindo bem. Vamos torcer para que continue assim, para você voltar para casa com tranquilidade. Vamos para a EPTG, finalizando o nosso giro de câmeras, câmeras do DR, bem no momento que o DR faz aquele foco para ver o trânsito mais de perto, mas você está vendo aí que tem bastante movimento, mas sem congestionamentos agora também na EPTG. Hoje o trânsito dando um pouquinho mais de folga para o motorista de Brasília. Vamos falar aqui de combate à pedofilia. Policiais federais e civis fizeram hoje a quinta fase da Operação Luz na Infância. Foram cumpridos mais de 100 mandados de busca e apreensão aqui no DF, também em 14 estados e em seis países. E até às 5 da tarde, 35 pessoas foram presas, sendo 32 no Brasil, duas no Paraguai e outra nos Estados Unidos. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça. O objetivo é identificar crimes relacionados ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. É importante destacar que existe aqui um trabalho conjunto da Polícia Federal e da Polícia Civil de vários estados. Essa operação tem um foco extremamente relevante, que é proteger as nossas crianças, nossos adolescentes da exploração sexual e da pornografia. Segundo o órgão, a operação acontece em outros seis países. Até o momento, são 105 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. Quais são os países? Brasil, Estados Unidos, Chile, El Salvador, Equador, Paraguai e Panamá. Então, temos mandados cumpridos na América do Sul, América Central e Estados Unidos. Nessa fase da operação, mais de 30 pessoas já foram presas. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de um a quatro anos de prisão. Para quem espalha esse material, são até seis anos, mas quem produz esse tipo de conteúdo pode ficar até oito anos preso. Desde o início da operação, em 20 de outubro de 2017, já foram expedidos 1.112 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de pedofilia. De lá para cá, 546 pessoas foram presas. E essa metodologia vem sendo aplicada e vai sendo repassada para os estados, onde eles encontram indícios de altura e materialidade e conseguem identificar abusadores, exploradores sexuais em ambientes cibernéticos. Vamos falar agora de mais um crime que choca o Distrito Federal, a mulher que foi encontrada morta em um matagal na L4 Sul. A Polícia Civil identificou e prendeu o acusado de assassinar a assistente social Pedrolina Silva. O repórter Rodrigo Miranda está na primeira delegacia da Asaçu e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. É isso mesmo, a gente está aqui em frente à delegacia da Asaçu, onde foi apresentado e afirmado que o João Marcos Vassal da Silva Pereira, de 20 anos, confessou ser o autor da morte da assistente social Pedrolina, que faleceu no último domingo. A gente está aqui com a delegada aqui do meu lado, a Bruna Eiras. Você vai falar com a gente? Delegada, ele confessou o crime e disse que já vinha seguindo ela, pelo menos de dentro do ônibus. Como é que é a sua história? Sim, o João Marcos confessou o crime, afirmou que era vizinho da vítima e que já ficava de olho nela por algum tempo. No domingo pela manhã, ele observou que ela estava saindo de casa, então acreditou que seria uma oportunidade mais fácil de poder se aproximar. Ela entrou no ônibus e ele entrou em seguida. Ele esperou ela descer na parada de ônibus aqui na L4 Sul e desceu na seguinte. Após isso, ele foi até a parada em que ela estava e a abordou. Conduziu até o mato e efetivou os crimes. Agora, o João, ele foi preso, mas porque teria cometido outro crime, não é isso também? É, na verdade, a gente chegou até o João Marcos por conta de uma prisão em flagrante dele de ontem por uma tentativa de estupro. Ele foi preso por volta de uma da tarde e até então a polícia não tinha conhecimento do caso da Pedrolina, pois ela até em teoria desaparecida e foi localizado o seu corpo ontem por volta das quatro horas da tarde. E aí, quando começamos as investigações, localizamos as imagens das câmeras que verificou a Pedrolina sendo abordada e sendo conduzida ao mato. Pelo modo desoperante e pela descrição do autor, a gente observou algumas semelhanças desse caso que ensejou a prisão em flagrante do João Marcos, que ele abordou as duas vítimas na parada de ônibus e conduziu as duas para o mato. E, além disso, tinha a denúncia anônima que o autor do caso da Pedrolina, ele seria residente do Paranuá. E o João Marcos, que foi autuado em flagrante, além das semelhanças pela forma de atuação, também morava no Paranuá. Então a gente foi checar essas informações e fazer a entrevista com o preso, que acabou confessando o crime. Muito obrigado, delegada, pelas informações. É isso, Orengo. Mais uma vez, um caso que choca o Distrito Federal aí. Mais um assassinato covarde de uma mulher e, inclusive, mais um crime que choca, como o Rodrigo fala, depois daquela história, daquela série de crimes do maníaco marinês. A gente continua de olho. O Banho de Cidade não esquece. Vamos falar aqui também dos casos de sarampo, que aumentaram em 18% no Brasil em relação ao último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Os estados de São Paulo, também Pernambuco, registraram quatro mortes. Aqui no Distrito Federal, a situação continua estável, com três casos até agora. Nos últimos 90 dias, foram registrados 2.753 novos casos de sarampo em três estados brasileiros. Em relação ao último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde na semana passada, houve um aumento de 18% no número de confirmações da doença. Ao todo, desde o início desse surto, em junho, quatro mortes foram registradas. Três em São Paulo, estado que registra quase 99% de todos os casos de sarampo, e um em Pernambuco. A gente está tendo um cuidado muito grande para não vincular esta atual situação com a situação da região norte, que teve envolvimento dos venezuelanos. Então, esse surto não tem relação com a migração de venezuelano. Esse surto tem relação com o caso que veio de Israel e da Noruega. E a baixa cobertura. E a baixa cobertura. O Ministério está em contato com as organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde e define, na próxima semana, junto às secretarias estaduais, as estratégias para a tradicional campanha de vacinação contra o sarampo em outubro. A intenção é priorizar populações mais vulneráveis, como crianças maiores de seis meses. Por isso, o secretário de Vigilância em Saúde orienta que adultos já vacinados duas vezes não tomem a terceira dose da vacina. Este é o foco. Vacinar as crianças de seis meses a onze meses, vinte e nove dias. Realizar a vacinação de rotina, que é com 12, 15 meses. E realizar os bloqueios seletivos. Obviamente, dentro da disponibilidade de vacina, atualizar o cartão de vacinação daqueles que procurarem a unidade de saúde dentro da capacidade local. O Distrito Federal se manteve estável no número de casos confirmados. Até o momento, três pessoas contraíram o vírus, mas já se recuperaram da doença. Todas elas foram infectadas por pessoas que estiveram em outros estados. Foram reabertos 30 leitos do Hospital de Santa Maria. O GDF também anunciou obras no hospital. A reforma começa pela recepção e inclui os centros de triagem. 30 leitos de internação foram reabertos no Hospital de Santa Maria nesta quarta-feira. Também foi lançada a reforma do Bloco de Emergência da Unidade e de parte do Ambulatório. Além da preparação da área, que vai receber uma nova máquina de ressonância magnética. O valor total das obras é de um milhão e meio de reais. A gente conseguiu dar uma resposta com a pediatria daqui, que vivia em crise. Então, tanto para atender a população do Distrito Federal, quanto a do entorno, que é que procura também, para a gente é um momento de comemoração, mas dizendo também, pouco a pouco nós vamos fazendo, avançando. Tem muita coisa para fazer nesse hospital ainda e a gente está fazendo. Ainda nesta manhã, foi inaugurada a cozinha da unidade, completamente reformada, seguindo as normas da Anvisa. O investimento foi de 200 mil reais. Aqui, são servidas mais de 3 mil refeições diárias. A diferença mais evidente é na sala vermelha da pediatria. Ao invés de dois leitos, agora serão sete. Também será criada uma sala vermelha de traumas com mais quatro leitos. A recepção vai ser reformada e dois centros de triagem serão criados. Com as reformas, agora são 71 leitos na rede pública de saúde de todo o DF. São metas reais que nós iremos aí até 2020 trabalhar focados para poder realizar. E ainda está dando muito o que falar a decisão da Secretaria de Saúde de ampliar a carga horária de 328 servidores para 40 horas. Assunto de hoje para o comentário de Cláudio Humberto. Olha, no esforço para melhorar a qualidade do serviço de saúde, o governador Ibanez Rocha teve de concordar em pagar uma gratificação para que técnicos de enfermagem trabalhem 10 horas a mais por semana. A medida é necessária para suprir a falta desses profissionais nos hospitais. E por que tem falta de técnico de enfermagem? Porque o ex-governador Aguínello Queiroz fez demagogia, reduzindo a carga horária deles de 40 para 20 horas, mas sem reduzir os salários. Essa decisão foi de uma crueldade sem precedentes contra o povo pobre do DF. A redução da carga horária sem reduzir o salário impediu que o GDF fizesse concurso, porque não sobrava dinheiro, aquele dinheiro que era o necessário para contratar mais gente. E com menos técnicos de enfermagem trabalhando, houve redução também de oferta de leitos hospitalares. Porque essa mesma turma também inventou a lei que obriga um número mínimo de profissionais de saúde para cada leito. Redução de carga horária, retirou os técnicos de enfermagem do trabalho. E os hospitais foram obrigados a reduzir essa oferta de leitos para o povo pobre do DF. Esse crime contra a população continua em vigor, isso é o pior, e custa caro, cada vez mais caro, a quem mais precisa de saúde pública por aqui. Vamos falar aqui de denúncias de ouvintes da rádio Band News FM. Motoristas que dizem ser de aplicativos de transportes assediam passageiros com viagens irregulares, sabe aonde? No aeroporto de Brasília. Tem informação chegando lá da Band News com Leandro Aislan. Vamos conectar nossos estúdios aqui da TV com a rádio. O Leandro já está por lá. Tem muita gente reclamando por aí, né, Leandro? O cara chega no aeroporto e é assediado. Parece uma feira, não parece? Boa noite. Boa noite para você também, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Parece uma feira, viu? Muitos ouvintes aqui, inclusive, participaram com a gente há pouco no Band News Brasília no fim da tarde. Aqui, motoristas de aplicativo também fazendo essa denúncia, né? A nossa reportagem foi até o local, flagrou aí em pouco tempo, Rodrigo, pelo menos 15 pessoas, 15 motoristas se passando aí, né, por condutores, né, de aplicativo oferecendo esse serviço, né? Como é que eles fazem? Eles simulam pelo aplicativo, né, pelo app, o valor da viagem e oferecem um desconto, né, naquele valor que é oferecido no aplicativo da empresa, né? Os funcionários do aeroporto disseram que essa prática já está se tornando até comum, viu? Que eles já até conhecem esses motoristas. A gente procurou também o aeroporto de Brasília, eles reconheceram esse problema, né, informou também o aeroporto que realiza campanha sobre os riscos dos transportes piratas, inclusive com alertas sonoros emitidos aí pelo sistema de som lá do aeroporto, né? O terminal alega ainda que vigilantes da Inframérica, ao notarem as abordagens, acionam os órgãos de segurança pública, uma vez que a concessionária não tem o poder de polícia. Mas nossa reportagem foi até o local e perguntou, né, questionou inclusive um vigilante ali que estava próximo a esses motoristas, né, e eles falaram que pra nossa reportagem procurar a administração. Ou seja, pelo menos isso não está sendo seguido não pelos vigilantes lá do aeroporto, viu, Rodrigo? Agora não basta fazer campanha, né, Leandro? É só chegar lá e dar aquele baculejo, porque isso é ilegal, né, prática irregular, a polícia tinha que estar lá. E não é difícil, né, Leandro? É só chegar ali, andar de cima, setor de embarque, que a galera está fazendo aquela festa, né, aquela feira livre. Não é difícil mesmo, Rodrigo. A gente inclusive procurou, né, a fiscalização, o DETRAN informou que está fazendo um mapeamento desse tipo de situação, não só no aeroporto, mas em outros pontos aqui do Distrito Federal. lembrou que essa prática de transporte irregular é infração gravíssima e gera aí uma multa de mais de 200 reais. Agora essa história de estar fazendo mapeamento, rapaz, é só chegar lá e dar abordagem, o flagrante, né? Valeu, Leandro Aislan. Continua ligado com os nossos ouvintes, muitas denúncias chegando na Banho de News FM. Valeu, em 90,5, tudo pode mudar. Em 20 minutos tudo pode mudar. Vou falar aqui de solidariedade, foi lançada hoje a campanha Vem Brincar Comigo. A expectativa do governo é arrecadar 30 mil doações até o fim de setembro. Durante todo o mês de setembro, caixas como essa serão espalhadas por diversos pontos da cidade. O objetivo é arrecadar doações de brinquedos e livros para crianças carentes do DF. É o administrador que é a pessoa mais capaz de identificar em sua região, onde mais está precisando. Então eu não quero abraçar só aquelas instituições que já são cadastradas no nosso rol, porque essas elas sempre recebem. Natal recebe, enfim, todas as datas comemorativas. Eu quero tentar escapar para quem ainda não recebeu. A campanha Vem Brincar Comigo foi lançada nesta quarta-feira. O primeiro brinquedo e o primeiro livro foram doados simbolicamente pelo filho caçula do governador Ibanez Rocha. Em todas as administrações regionais e todos os órgãos do GDF, e pelo que eu já percebi, eu tive uma receptividade muito grande nas instituições privadas. Cada um vai ter já a caixa que já segue um padrãozinho. Então vai ter a logomarca com a estampa da frase Vem Brincar Comigo. As arrecadações vão até o fim de setembro. A expectativa é conseguir pelo menos 30 mil doações. E veja a seguir, o GDF muda de ideia e decide não impor modelo no Colégio Giz, no modelo de gestão compartilhada lá na Asa Norte. Veja também imagens agora na volta para casa na EPTG, bem no momento que o DR dá aquele foco na câmera. Aliás, está fora de foco, a gente vê que tem muito movimento, mas sem congestionamentos agora na EPTG. A gente volta em seguida, não saia daí. O GDF recuou na decisão de impor o sistema de gestão compartilhada no Centro Educacional Gizno, lá na Asa Norte. A escola recusou o modelo em votação, mas o governador disse que a gestão seria implantada mesmo assim. No caso do Ensino Fundamental 407 de Samambaia, que também rejeitou a ideia, a presença dos militares vai passar por nova votação por causa dos casos de recentes violência. As duas unidades recusaram em votação realizada no dia 17 de agosto a implantação do novo modelo de administração compartilhada. Depois da votação, o governador Ibanez Rocha disse que implementaria o projeto nas duas unidades, apesar do resultado da consulta popular. Decisão que provocou discussão acalorada em reunião na Câmara Legislativa, bate-boca entre deputado e governador e, por fim, a troca de comando na Secretaria de Educação. A comunidade realizou um protesto em Samambaia. Essa manifestação a favor da gestão compartilhada e o recente episódio de violência no qual um aluno foi esfaqueado em frente ao colégio motivaram a nova consulta no CEF 407 de Samambaia, com data ainda a ser definida. Já no Gizno, o martelo foi batido e o não prevaleceu. A unidade, que fica na 907 Norte, continua com o trabalho como antes, sem a presença da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O projeto começou em fevereiro em forma de projeto piloto em quatro instituições. Agora são sete escolas da capital que vão ter o trabalho conjunto das Secretarias de Educação e de Segurança Pública. Brasília tem muitos pontos turísticos, mas desde que o presidente Jair Bolsonaro se mudou para o Palácio da Alvorada, o local passou a ser um dos pontos mais visitados da capital. É que o presidente tem feito paradas quase que diárias na saída da residência oficial para dar entrevistas e também cumprimentar simpatizantes. O Ângelo veio de Maringá, no Paraná. Foi a primeira vez que ele viu o Palácio da Alvorada ao vivo e a cores. Era um sonho meu, porque eu nunca tinha vindo para Brasília. E a gente sempre vê essas imagens, sempre pela televisão. Parece que é uma coisa muito distante e na vida é real estar aqui. Com tanta procura, a segurança foi reforçada e o acesso passou a ser mais controlado. Para alguns turistas, a medida não interfere no passeio. Para mim não deu diferença nenhuma, porque a gente perdeu ali 30 segundos na entrada só para identificar e eu acho que é tranquilo. Eu acho que não vai diminuir a questão de visitação, não. Para o João, que vende picolé no local, as medidas de segurança fizeram com que o movimento caísse. Muitos quando vêm acham que está fechado, né? Porque a principal via de acesso era essa aqui, entre os jaburus. Ainda tem um movimento bom por causa do novo presidente, mas não tem aquele movimento como tinha antes. Este professor de ciências políticas acredita que essa aproximação do presidente com o povo tem um efeito positivo. Porque as pessoas têm que se fazer ouvir. E as pessoas têm que se fazer ouvir não somente pelas redes sociais, mas elas também podem se fazer ouvir diretamente. E eu acho que o presidente da república tem essa característica, sempre desde quando foi deputado, de estar falando com as pessoas, de estar perto das pessoas e de se expor a esse escrutínio público. Uma ousadia que não acaba mais. Até as igrejas que têm sido alvo de bandidos. Olha só como ficou a capela Nossa Senhora de Fátima, depois que ladrões entraram lá no local. Os criminosos levaram a mesa de som, objetos religiosos do templo que ficam em Santa Maria. Aliás, o templo fica em Santa Maria. O crime aconteceu na segunda-feira, mas só agora as imagens foram divulgadas. A polícia disse que, por enquanto, a ocorrência não foi registrada. Não é a primeira vez que a mesma capela é alvo de bandidos. Em janeiro deste ano, assaltantes também levaram outra mesa de som e objetos da sacristia. E veja a seguir preso no Maranhão, comandou por telefone e roubou a caixa eletrônica do Riacho Fundo. Imagens agora da ponte JK. Você está vendo a subida justamente lá pelo Jardim Botânico. O trânsito está fluindo bem, sem problemas. A gente volta já. Não saia daí. Seis pessoas foram presas, suspeitas de roubar caixas eletrônicos aqui no DF. As ações eram comandadas pelo chefe da quadrilha de dentro do presídio de Pedrinhas, lá em São Luís, no Maranhão. Seis pessoas foram presas, três homens e três mulheres. Segundo as investigações, eles que roubaram um caixa eletrônico do Centro de Saúde nº 3, do Riacho Fundo, que ocorreu no dia 11 de agosto. O grupo que agia com violência também é suspeito de ter roubado, em 6 de junho, um caixa da OAB, na Asa Norte. Nós temos um trabalho pericial que mostra as semelhanças dos dois ataques, seja pela forma com que chegaram ali, o tempo em que a vítima ficou subjugada, o emprego de presilhas plásticas, o emprego de coronhadas ali contra as pessoas, as formas de ranhuras que ficaram nos caixas também. Isso demonstra o mesmo tipo de maçarigo. Então, nós temos uma série de semelhanças técnicas. O líder da quadrilha Romário, que está preso em São Luís do Maranhão, era quem comandava as ações do grupo de dentro da penitenciária de Pedrinhas. Através de um telefone, comandou toda empreitada. Não só comandou, como forneceu o material, explicou como deveria ser atacado o caixa e recrutou pessoas aqui em Brasília. A polícia apreendeu luvas, ferramentas e maçaricos, o principal objeto usado pelos bandidos nos crimes. Duas pessoas ainda estão foragidas e uma ainda não foi identificada pela polícia. E vamos mudar aqui de assunto para falar do Festival Dança em Trânsito, que já passou pelo Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, chegou à Brasília, está chegando amanhã. O festival vai reunir, além de artistas brasileiros, companhias de dança da Espanha e da França. Fica em Cartaz, na capital até sábado, na área externa e teatro do CCBB. E depois de passar pelo DF, o Festival Itinerante vai para Paris, na França. E para mais informações, é só acessar o site dançaemtrânsito.com.br. Vou lembrar para você aqui que você tem um canal direto com a gente para fazer denúncias, mostrar os problemas aí da sua região, mandar vídeos. É o nosso WhatsApp do Bando de Cidade, então anote aí o nosso número, que é o 999769204. Vamos repetir, já está aparecendo para você aqui, 999769204. Obrigado pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band, uma boa noite, a gente está voltando amanhã. Tchau.